Música Bom, Falcão, tá aparecendo uma oportunidade pra ti, né? Com a ausência do Matheus que tá suspenso, chega aquela oportunidade que você acredita esperando há um bom tempo. Chegou a hora. É, é uma gratidão muito grande, né? Receber essa oportunidade, a gente sabe que o Matheus aí vinha muito bem. Vou tá cumprindo a suspensão dele aí, vou procurar a minha melhor. Já tava esperando essa oportunidade há um tempo. E agradeço a Deus por essa chance, pra ter certeza que o meu melhor vai ser dado. Pelo menos do time que treinou, você não é a única novidade, né, Falcão? O que o técnico Geninho falou pra vocês em razão desse time com algumas modificações? Então, isso aí cabe ao professor, né? A gente fez o último treino ali, um treino rápido só, de movimentação. Hoje também tava muito quente, mas isso aí cabe ao professor. Também pra dar o melhor, quem tiver a oportunidade tem certeza que vai dar o melhor, né? Como sempre, e vamos em busca dessa vitória. E como é que o time absorveu essa derrota no Clássico, já que agora vai enfrentar um time que vem se preparando há um bom tempo, que é o Marcílio Nives? Então, o Marcílio a gente sabe que é um time muito forte, né? Independente se não faz parte dos grandes, como as pessoas determinam. Mas é um time muito forte, a gente sabe que vai ser uma partida muito difícil. E a derrota no Clássico faz parte, né, cara? A gente sabe que não é uma derrota comum e tal, como uma derrota pra qualquer outro time, tem aquele pezinho maior. Só que faz parte, nem sempre quem vence o Clássico, né, no final do campeonato, chega lá entre os últimos. Ô, Falcão, o Geni já disse em outras oportunidades, né, que o Havaí iria ao mercado pra buscar um goleiro, um zagueiro, um volante, ali um chamado cinco e também um atacante de área. Com essa tua entrada agora, quem sabe, é aquele momento que você pode mostrar pro Geni, dizer, olha, tô aqui, de repente não precisa ir no mercado, tá pra achar aquele jogador pra posição depois da saída do Júti, e aí você vai encarar esse jogo com aquele jogo da vida pra ti? É uma oportunidade, né, como eu já falei, ímpar. Então, eu vou procurar o meu melhor. Cabe ao professor se ele vai buscar no mercado ou não, mas se ele for buscar, eu vou estar aqui pra dar o meu melhor, e se ele não buscar também, eu vou estar aqui pra dar o meu melhor. E é isso, esperar a oportunidade. Se apareceu agora, eu vou procurar o meu melhor. Se aparecer na frente também, vai ser do mesmo jeito. E é como o Betão falou pra gente, nem sempre é o jogo da vida. Tem muitos por vir, mas eu sempre vou dar o meu melhor, independente. E é isso, cara, oportunidade bate na porta e a gente tem que agarrar. Como é que é substituir o Matheus Barbosa, um jogador que desde o ano passado vem sendo o titular absoluto da posição? Ele já te passou alguma coisa? Você chegou a conversar com ele? O Matheus Barbosa é um jogador muito bom, né, cara? Tanto ele quanto o Pedro, pra mim é um jogador completo, muito bom. E a gente aprende, né? Às vezes não precisa nem o cara falar. Só de ver, tá ali trabalhando junto, você aprende. E o cara anota mil, sempre passa confiança. E é isso, todo mundo dá confiança um pro outro. Nosso grupo tá bem fechado, graças a Deus. Não tem arrogância, não tem nada do tipo. E a gente tá sempre um apoiando o outro. Independente de quem vai jogar ou não, a gente tá sempre estendendo a mão um pro outro. Bom, você vai ter essa tua primeira oportunidade. Se apresenta um pouco mais pro torcedor. Como é que é essa tua característica? Como é que você costuma atuar ali na frente da zaga? Então, eu faço tanto o primeiro como o segundo volante, né? Se eu optar pelo primeiro, sempre eu vou estar ali. Eu acredito que meu ponto forte é a marcação. Também tem uma boa saída de bola e tal. E se o professor optar como primeiro, como segundo, eu espero dar meu melhor. O torcedor pode esperar sempre dedicação, né, cara? Do começo ao fim, sempre dedicação. Dar o meu melhor. Se for pra sua sangue, a gente soa. Pra sair com os três pontos. E é isso. Sempre vai ter dedicação do começo ao fim. Você tem preferência entre o primeiro e o segundo? Ali já que você citou que faz as duas? Não, não. Eu não tenho preferência. O professor escolhe e a gente vai. Bom, a gente observa vários atletas da base tendo oportunidade. Jogar com outros também no time de cima. Isso te dá mais tranquilidade, Falcão? Então, acredito eu que quando a gente sobe junto, né, a gente sempre procura aquela de estar, pelo fato de estar bem entrosado, né, que a gente já vinha da base entrosado, ajuda muito. Só que acho que o que conta mais também é a experiência do grupo, né? Tanto o próprio Betão, quanto o Marquinhos, quanto outros jogadores também mais experientes, passando aquela confiança pra gente, conta mais. Porque a gente sabe que aquela estreia tem um pouquinho de nervoso e esses caras que acabam deixando a gente tranquilo, né? Tanto o Betão, quanto o Marquinhos, quanto outros também que estão no grupo. Como já foi perguntado aqui, né, como é que o grupo absorveu esse resultado, essa derrota pro Figueirense, o time hoje é o terceiro colocado, né? Quatro passos pra próxima fase, o campeonato tá praticamente começando. Mas vira como uma obrigação, uma vitória agora diante do Marcilio Dias fora de calça? Vocês estão encarando dessa forma? Então, cara, a gente sempre entra pra vencer, né? Infelizmente, como eu já falei no clássico, a gente perdeu, porque o futebol é isso, tanto um ganha, às vezes outro ganha, mas a gente sempre entra pra vencer. Contra o Marcilio, a gente vai entrar pra vencer, no jogo de volta, quando o Figueirense vai entrar pra vencer, contra a Chapecoense, contra quem for. E nosso foco sempre é esse, nosso principal objetivo é vencer ou então sair com os pontos. E é isso, vamos estar sempre procurando a vitória. Qual que é o clima, como que ficou o clima, né, do grupo após a derrota? Já foi conversado? O grupo sentiu realmente a derrota? Ou é bola pra frente, isso já foi superado? Ah, é... O nosso grupo, como eu já falei, é experiente, né? Principalmente o professor Genil. A gente sabe que erramos e tal, perdemos, mas nós demos o nosso melhor. Enfim, bola pra frente, né? Tem vários jogos pela frente, o campeonato não vai ser decidido só em um clássico, né? A gente perdeu três pontos, perdemos. Mas se a gente deixar ficar nessa de perdemos, 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 a gente nunca vai pra frente. Então, bola pra frente, o que passou, passou, e a gente vai em busca dos próximos pontos. Um dos pontos fortes do Havaí no ano passado foi a campanha fora de casa, né? Tanto que o time terminou em 2018 com uma campanha fora de casa superior do que dentro de casa. Tanto é que uma vez estava cinco jogos sem perder, fora da ressacada, e acabou perdendo pro Figueirense. Dá pra repetir agora essa campanha em 2018? Fazendo essa campanha fora de casa como foi em 2018, dá pra fazer isso? Então, a gente, como eu já falei, a gente vai sempre procurar vencer, né? Por isso que o grupo, no ano passado, sempre ganhava pontos fora de casa, porque, assim, a gente não tem aquela de se omitir, jogar fora de casa. A gente sempre vai em busca da vitória. De uma estratégia, outra estratégia, ou subindo, ou descendo, não importa. A gente vai em busca da vitória. E é isso, a gente vai tentar repetir a campanha de fora de casa e melhorar em 2019 e procurar corrigir o fator dentro de casa também, né? Pocão, e esse estilo aí se inspirar em alguém, não? Não, não, não. É estilo de casa mesmo. Todo mundo em casa é assim, minha esposa também, então a gente vai todo mundo igual. Falar em familiar, como é que os familiares já estão aguardando essa oportunidade? Já sabendo que você vai jogar, vai ter essa oportunidade. Tem a tua ansiedade, mas com certeza a ansiedade dos familiares e amigos também, né? Sim, sim. Minha família fica bastante ansiosa. Minha esposa, principalmente, sempre me ajuda, né? E sempre fala pra ter calma, ter calma. Agora a oportunidade chegou. Eu creio que ela está muito feliz, assim como meu pai, minha mãe, meu irmão. E eu vou procurar o meu melhor pra trazer orgulho pra eles, né? Porque a gente espera a oportunidade, mas quando chegar, a gente também tem que fazer o nosso melhor. Bom, a partir de agora, então, as redes sociais já começam a bombar ali, principalmente a da família. É, agora a família fica ansiosa, né? Também como eu, eu estou bastante ansioso, mas eu creio que no final vai dar tudo certo. E vai aquela noite que vai conseguir dormir bem ou a ansiedade pode atrapalhar um pouco? A gente fica ansioso, até eu apito, né? Depois que apita, já era. É hora de agarrar a oportunidade, porque se a gente ficar ansioso dentro de campo, acaba atrapalhando tudo e a oportunidade vai pra água abaixo. Valeu, valeu. Valeu, bora! Aplausos